Puxa pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Estávamos a seguir o Ron e até com a morta cachosa, aqui neste corredor tão fixe, com ele aos saltinhos. Eeeh, Macarena, ai! Olha lá teu corpo com alegria, Macarena! Eeeh, Macarena, ai! Quem é que esteve aqui? Quem é que se mijou? Quem é que esteve o perigo? Ah, já percebi. Eu deixo as garotas se arruinar. Tudo mijado, tudo cagado, o que é isto? Quem é que? Vem para me arruinar algo de pavos? Alguém arruinou algo de ti? Sim, eles fizeram. Está ali em cima. Está ali. Era a tradução que deveria ter. Está ali. Está ali. Pai, meu pai me disse que alguns livros podem ser muito perigosos. Parece como um diário antigo. 属 de T.M. Riddle. T.M. Onde ele era. Ele não escreveu nela, ele é completamente perigoso. Olá, Harry Potter. Onde ele é o T.M. Riddle. Eu estou em Hogwarts e o que acontece é horrível. Você sabe sobre o Câmara de Câmara? Claro que eu sei sobre o Câmara de Câmara. No meu 5º ano, a Câmara foi aberta e o monstro matou uma garota. Eu acertei a pessoa que abriu a Câmara e ele foi expelido. Eu posso te mostrar se você quiser. Olha, isso é que era. Eu posso te levar dentro da minha memória do que o Câmara de Câmara de Câmara de Câmara. Harry foi entrançado pela memória que o Tom Riddle mostrou-lhe. Uou, eu não me lembro nada disto. Eu posso te levar dentro da minha memória do Câmara de Câmara de Câmara de Câmara de Câmara. Eu posso te levar dentro da minha memória do Câmara de Câmara de Câmara. Eu tenho que levar dentro da minha memória do Câmara. Poder eu fazer um documento de Câmara de Câmara de Câmara. É que eu sou um documento de Câmara de Câmara de Câmara de Câmara. Para mim, eu sou uma memória do Câmara de Câmara de Câmara. O que? Mas apenas um Gryffindor poderia ter perdido isso. Ninguém mais conhece o nosso português. Exatamente. Basta a esta vez. Deixe-me ver. A voz! Eu só ouvi-me de novo. Você não? Eu não ouvi-me nada. Harry, acho que eu apenas entendi algo. Eu preciso ir à biblioteca. Porca. O Connigo disse que temos que ficar aqui, sem estar em classe. E eu tenho que falar com Hagrid. Se ele colocou o monstro fora da última vez, ele sabe como entrar dentro da Câmara de Segredos. Hagrid está fora na terra, Harry. Mas você sabe disso. Segue-me, Harry. Eu sou a Amorra! O que? Eles têm isto dentro de quase deles? Da sala comum deles? Eu sabia. Baú? Baú? Não. Opa! Raio do sítio? O que diabos? Eu estou a seguir, moço. Não preciso ficar parado. Eu estou! Eita! Normal. Vê está. Uh! Espera um bocado. Está aqui. Cenas. Homeadamente uma carta. Faltam de quantas? Um, duas. Espetacular, cara. Isso é muito bom, cara. Não estou querendo mais nada não, cara. É bom demais, cara. Eu sabia que estava aqui outro. Supostamente ia dar onde? O que? O que? O que? O que? Ah! Então é para isso que está ali o Coiso Prolumos. Não, não é isto. Onde é que está o Coiso Prolumos? Espera aí, meu. Faz com pressa. Não me lembro onde é que está. Eu acho que está por aqui. Não é? Está aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Está lá. Exato. E agora se... Eu for lá. Fizer o Spongify naquela coisa. Eu vou, talvez, conseguir... Preparar aqui um. Spongify! Oh! Não deu. Por que não era? Bem. Fica para a próxima. Que se lixo. Vamos lá. Então a ver o que é que o Ron quer. É. É. É o que é que ele quer. Ele quer que nós vamos a... Que nós vamos. Que a gente vá. Que nós vá. Não. Que a gente... Que nós vamos. Mas está certo. Sem falsa ideia. Até com o Hagrid. O primeiro jogo que tínhamos que ultrapassar é dar por respeito com ele. Agora... É só passar uma cabaninha. Shhh. É. 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 Tudo bem, estou vindo. Estamos em problemas agora. Eu sou Dumbledore. Há um ataque um dia com ele fora. Olha! Por lá! Parece que estamos indo para a Forbidden Forest. Vou para gravar. E pedi lampos. Exato, pedi lampos. Não há nada aqui. Já aqui estive, portanto... Vamos lá então para a Floresta Proibida. Tempo de espanta o Ron querer ir para a Floresta Proibida. Ele quer tão cagarolas? Já não me lembro desta parte. Vagamente só. Há tudo isto comigo? Esta luta é muito alta para cair. Vou te dar uma luta, Harry. Você terá de cair a Forbidden Forest. Bem parecia que havia aqui qualquer coisa. Boa sorte, Harry! Sim, o Ron é um cagarolas do caraças. Ah, eu posso ir contigo. Opa, não dá para pensar. Vai tu! Lomos! Lomos! Espongify! Uma vez mais! Kill the bitch! Só isto? Não! Tronco! Tronco! Tronco, Bronco! E aqui eu vou pesquisar! E mais uma carta! 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 Não! Cortei de veras ter cartas. E... Derchise. Pego a maldade que amareça. Ai ai. Deixa eu ver se eu já consigo... E não. Não consigo porque eu não tenho... Aquelas cenas. Opa! Que eu já ia. Isso, menino. Isto deve agora... Levar-me a algum lado. Ah, pronto. Aquilo não servia para nada. Porra, que é que anda... Ah, já percebi. Ou seja, nós ou matamos... Uma... Ou... Envenenamos... Ou... Fazemos com que desmaie aquela... Ok. Bem parecia. Bem parecia. Bem parecia. Bem parecia. Bem parecia. E qualquer coisa que não estava bem. Muito fácil. Ponto. Ponto muito esquisito. Agora, como é que isto... Agora, como é que isto... Vou cagar para estes gajos. Não fazem nada. Sai. Sai. Vem ao despedar. O que é que eu sabia estes gajos? Porque o Lumos está a durar infinitamente. Quando é preciso não. Mas agora está a durar infinitamente. Opa. Daranha. Isto está muito esquisito. Rick de Sempra. Rick de Sempra. O que é? Carta. 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 Está aqui uma carta. Bom, é uma coisa com cores do Coral. Ah bolas. Olhei o combo. Olhei a outra vez. Opa. Spongify outra vez e o que é que é que... Aqui há a carta, pois claro. Estava aqui o bicho. Ah, muito longe. Oi! Ah, eu vim dali. Ok. Wtf, então ele ia cair em cima daquilo. A sério? Ah pronto, vá. Vim de novo. 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 Não estou a conseguir fazer tudo de uma vez. Esponja. 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 O que é que ele foi muito esquisito? O que é que é Aranhas? Caraca! Aaaaah... me parecia que aquelas Aranhas não estavam ali em vão Pronto, as cataratas do Niagara. Carta! Mais um coisa de vida! Espetáculo! Já concluímos, já temos 40 cartinhas destas. Não é para todos. Porra para o sapo. Será que aqui conseguimos mais uma carta? Se fosse daquelas de prata é que era fixe. E quantas faltam? Mais de prata. Um, dois, três, quatro, cinco. Ainda faltam umas quantas. Queria era uma de ouro. Só para ver quem é que aparece nas de ouro. Vamos agora aqui para as cataratas. Oh bicho! Perigoso! Que ele ainda é pregosa meu amigo. Sai! Ele também! Queres no sangue? Não queres! Não vais tê-lo! Sai! E tu? Então mas este não morre! Este não morre! Caraças do bicho! Sai! Vá! Ele também! Está aqui caraças, Lá para dentro! Vá! A andar! Xst! What? Caraças! Filha da mãe! Vá para dentro! Acabou essa brincadeira. O que é a comanda aqui? O que é a comanda? Acho que são minhas aranhas que estão ficando cada vez maiores. Esta só derrotei a segunda vez porquê? Acho que as aranhas estão ficando maiores. E só se derrotam a segunda vez? Ou é um bug? Não entendi. Isso! Boa! E... Cut the rope! E agora alguma coisa que deve descer? Não! É que eu não consigo subir para esta pedra. Pronto! E agora se calhar... Não! Não é assim! Oh Lucifer! Lucifer? Porquê que eu disse Lucifer? Não sei! Isto assim... E assim... E... Não aconteceu nada! E... O que é que... What the fuck? Se calhar tem alguma coisa a ver aqui com isto... Ah ok! Isto até tem setas e o carago! Ok! É... Sim! Ah! Já percebi! Ah! Ah! Cá está o cesto! Ah lá vai lá! Uma carta! Uma carta! Uma carta! Não percebi que carta era! Ah! É... É... Bronze! Ok! O que é? 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 Ah! Carta? Não! Bem parecia! Estava aqui a toca e não havia aqui ninguém! Só podia ser isto! Listo! Ahm... Ahm... Já estou gravando Harry Potter há umas 3 horas! Só assim! Ah lá! Apanha isso! Sem medo! Pronto! Espetáculo! Uis! Pronto! Ahm... Flipendo nisto! Acá está! Um belo Felipendo! Mal que não está bem! Já subiu! Eu vi logo! Está aqui qualquer coisa muito mal! E pronto! Assim foi! Flipendo! O que é que eu te flipando? Eu flipando. Vamos fazer aqui a poção. De repente estava aqui uma coisa. Não sei se estamos... Quer dizer, nada normal. Nada normal. Aliás, nada anormal. E há ali um baú, mas claro. Existem sempre baús na moita protesta. Aliás, quando vou à caixa há sempre lá baús. Mentira, eu nunca fui à caixa. Mas temos mais uma carta, a isso é que interessa. E agora deve ser o boss. Exato, exato, parecia. Um patado de uma aranha gigante. É Hagrid? Não, eu sou um amigo de Hagrid. Eu vim para o ajudá-lo. Por que Hagrid precisa de ajuda? Alguns dizem que Hagrid lançou um monstro há muito tempo em Hogwarts. Ele matou alguém e deve ter voltado. Foi eu que ele lançou. Mas ele me enviou. Eu nunca voltou. E eu nunca me enviou ninguém em Hogwarts. Então você não é o guardião da Câmara de Segredos? Não. O guardião é uma criatura antiga que tem medo de todos os outros. Ele matou uma garota no bairro, não eu. Obrigado. Eu acho que eu deveria ir agora. Não, você não. Eu não posso desculpar meus filhos tão frescos. Adeus, amigo de Hagrid. O que é isso? Não. Se eu cortar essas webes de apoio com a window, eu acredito que Aragul irá caçar na caixa. Não. 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 Não! Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Mota essa puta! Mais um! Yes! Cai isso, filha da mãe! Não, 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 não! Crap! Só isto? Eu tenho que fazer isto? É só isto que eu tenho que fazer? É andar à volta e fazer aquilo? Ok! Não parece assim tão complicado! Aparentemente não é! Ou ele está bugado ou então está enviado! Eu não entendi um pouco! Isto é uma espécie de boss estilo fluffy! Agora é que eu estou a reparar! O jogo também deve estar mesmo a acabar! Eu não me lembro se há alguma coisa entre isto e a entrada da câmera dos segredos! Sério não! 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 Não está o bicho! Já estás? Posso parar de andar na roda? Pronto! Lá veste o... Acho que não morreu! Estou só desmaiada! Pelo menos eu aprendi algo da classe de Lockhart! Rictus Embraer! Sim! Ao menos isso! Olha o carro! Olha o carro! Excelente trabalho Harry! E olha! Eu encontrei aquele carro! Mas a Hermione está sendo atacada! Ela está petrificada! Como os outros! Oh não! Devemos voltar ao rápido possível! Clique-a! No filme o carro veio sozinho e levou-os aos dois! Mas pronto! Vamos lá então ter que a Hermione! Ok! What the fuck? Outro do que é! Inicione de suas cruzadas e venemas, o Basilisk tem uma perda horrobre perda! E todos que são fixados com as linhas da o olho vão morrer de instante morte! As espadas voam do Basilisk, for ele é o seu inimigo morto! O Basilisk voa apenas da coragem do roremos, o que é fatal para ele! Como é que o Basilisk está sezonando ao resto do lugar? Um gigante amado! Algo haverá ver isso! Pipes, Ron. Ela está usando a pluma. Eu estou ouvindo essa voz dentro das paredes. Essa é a garota que morreu. Aragold disse que ela foi encontrada em um bairro. O que se ela nunca deixou o bairro? O que se ela ainda está lá? Você não acha? Não está chorando Myrtle? A entrada para a Câmara de Segredos. O que se está na... ...Bairro de Myrtle? O que é o bairro? Todos os estudos vão voltar ao seu dormitório em uma vez. Todos os professores vão voltar ao seu dormitório. Immediatamente, por favor. Oh, não! Não outro ataque! Sim, havia sido outro ataque. A pior que ainda. Essa vez, alguém desapareceu. Foi Ginny Weasley. E outra mensagem foi deixada na paredes. Que disse que seu esqueleto ficará na Câmara para sempre. Cogwarts irá certamente agora. Professor Lockhart foi dado o trabalho de rescatar Ginny. Mas Ron e Harry estavam se preocupando com preocupação. Eles tinham que fazer algo. Espeito, Harry. Temos que salvar Ginny. Precisamos ter um plano. Eu vou para a Câmara do Mournado e tento ir na entrada da Câmara dos Segredos. E vou encontrar Lockhart. Isso não me surpreende se ele estão tentando escapar de Hogwarts. Pois é pessoal, aparentemente Este vai ser O penúltimo ou o antepenúltimo Episódio da série Acho que isto já vai no 14 ou no 13 Não me lembro, ou no 15 Sei lá, já estou gravando tantos ao mesmo Mas este episódio vai ficar por aqui Espero que tenham gostado, ponham gosto, partilhem E comentem aí mesmo Eu o vejo naquele episódio Daquele próximo Que eu vou, tipo, o próximo vídeo Que eu vou pôr, tipo, já, é isso, já, tipo What the fuck, sonafrex Yeah, eu o vejo no próximo vídeo E o que eu vou fazer, até lá, tchau